Alô galera beleza aqui é o alemão e bom pessoal hoje estou de volta para mais um react aqui no canal E hoje galera estava vendo aqui né os trend topics aqui do youtube né estava vendo os vídeos mais acessados né E eu achei esse vídeo aí do canal nostalgia mano e eu achei interessante cara Esse vídeo aí do nostalgia que a retrospectiva do ano de 2001 né mano E eu vou falar sinceramente para vocês 2001 mano foi o ano que marco a minha vida E marcou a minha vida de um jeito muito grande né mano Porque 2001 foi o ano que eu nasci né Então por isso que foi o ano marcante na minha vida Foi o ano do meu nascimento né E eu vi aí na thumbnail a foto da Patriciana Bravanel com o Silver Santos Mas oi! Foto ai com o Silver Santos Eu não sabia que o sequestro da Patricia tinha sido no ano de 2001, eu achei que tinha sido mais recente, achei que tinha sido em 2005, 2006, eu não sabia que foi em 2001, realmente eu não sabia mesmo. E deve ter sido um ano bem marcante, nem ter sido um ano que esta pessoa que vocês estão vendo nasceu, foi o ano que aconteceu um monte de coisa, teve o desastre da Sorris Gêmeos, teve o sequestro da Patricia Bravanel, que muita gente fala aí até hoje, muita gente fala que foi forjado e tal, eu não vou entrar em detalhes na minha opinião se foi forjado ou não. E também foi o ano que o Brasil foi eliminado por Honduras na Copa América, acho que foi a pior eliminação do Brasil em Copas Américas, enfim, vamos ver o vídeo, vamos conferir como é que ficou, Retrospectiva 2001, do canal Nostalgia, bora assistir. Caramba, fica ruim pra reagir de bonete. Caramba, meu cabelo também, ah, foda-se, vou deixar o bonete aqui, já era. Você se lembra o que você estava fazendo em 2001? Provavelmente não, eu não lembro, mas provavelmente eu estava dormindo. Eu estava na escola, na quinta série, passava minhas férias assistindo TV Globinho, Dragon Ball, Digimon. Ah, isso até eu assistia. Bem nessa abertura aí, toca... Mas o ano de 2001 não foi inesquecível por causa disso. Talvez você não se lembre, mas muita coisa aconteceu em 2001. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. O ano começou quente, quando o cenário do programa Xuxa Park pegou fogo. No Rock in Rio 2001, uma cena histórica. Uma multidão começa a vaiar e jogar copos e garrafas no cantor Carlinhos Brown. Nossa, pode jogar o que você quiser, que eu sou rapaz e nada me atinge. Nada me atinge, eu sou rapaz. Mano, é pra ter isso, mano. Pra que fazer isso? Jorge W. Bush toma posse na presidência dos Estados Unidos. Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe a América. Eu ainda não tinha nascido, mano. Janeiro não estava aqui ainda. O músico Albert Viana, vocalista da banda Paralamas do Sucesso, sofre um acidente de ultraleve no Rio de Janeiro. Ele sobrevive, porém, perde sua esposa Lucy. E o acidente acaba deixando ele paraplégico. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos. Estrela, TV Globo, uma novela Porto dos Milares. Em muitas vezes procurei tentar achar onde eu errei. E coisas que nem tem porquê. Isso eu sabia, isso eu sabia. O Silvio Santos é homenageado no Carnaval. Foi uma explanação do Silvio Santos, apareceu isso daí. Gladiador, o filme estrelado por Russell Crowe, ganha o Oscar de Melhor Filme. Russell também leva o prêmio de Melhor Ator. Surge a banda virtual Gorilas. Estreia na Globo A Grande Família. Caralho, foi em 2001 quem estreou? Achei que era mais antigo. Ninguém esperava que o sucesso seria tão grande que iria durar 13 anos. Viva a Grande Família. Eu achei que fosse mais antigo, meu. É anunciado no Brasil o plano de redução de 10% do consumo de energia elétrica. O racionalmente ficou nacionalmente conhecido como o apagão. O mês de julho não vai haver apagão. E se continuar assim, vamos superar essa crise sem nenhum apagão. É lançado a versão em português da Wikipedia. Meus trabalhos escolares iriam agradecer muito. Quase, quase que eu nasci. O feriado Os Normais vai ao ar pela primeira vez na TV Globo. Você é doida demais. Você é doida, muito doida. Porra, é essa? Você é doida demais. Logo em seguida, a minissérie Presença de Anitta. No VMB Rubão, o dono do mundo do álbum Nadando com Tubarões, da banda Charlie Brown Jr., vence como melhor música na categoria Escolha da Audiência. E o prêmio vai para Charlie Brown Jr. O que sobrou do céu da banda O Rapa, levou na categoria Melhor Vídeo. O sequestro da Patrícia. O Brasil vive momentos de tensão quando Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, é sequestrada em São Paulo. O homem que sequestrou Patrícia Abravanel mostrou ser um bandido frio, capaz de ações inesperadas. A perseguição a Fernando Dutra Pinto começou ontem à noite e mobilizou dezenas de policiais. Patrícia foi liberada depois de sete dias após o pagamento do resgate. Eu endosso e vou me sofrendo com esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. Mas isso não seria o fim do drama. Na manhã do dia 30 de agosto, o sequestrador Fernando Dutra Pinto invade a casa de Silvio Santos. E mantém o apresentador refém durante sete horas. O país inteiro acompanha ao vivo o drama que, felizmente, acabou bem para o Silvio Santos. O sequestro é, para mim, o show do milhão. Só que o Fernando não comprou a revista. Ele apelou para as universitárias, para a minha filha, que era universitária, mas duas universitárias estavam com ele. Aí estava com meio milhão, estava com meio milhão na mão, foi arriscar, tudo, perdeu tudo. O cara não ia se suicidar para ser armado. Agora é um dia que ficará para sempre na memória de todo mundo. O grupo terrorista islâmico Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, promove uma série de ataques suicidas nos Estados Unidos. Dois aviões controlados por terroristas atingem as torres gêmeas. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo. Uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. Outras duas aeronaves tinham destinos diferentes. Uma delas se dirigiu ao prédio do Pentágono, mas os terroristas atingiram apenas partes do edifício. A outra aeronave, disseram, os especialistas tinham como alvo a Casa Branca, sede do governo norte-americano, mas felizmente foi derrubada. As imagens chocaram o mundo inteiro. Mais de 3 mil pessoas morreram. O Otávio, 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 já tinha nascido já, mas lembrar não lembra aí, né? Aí lembrar já é outros 500 já. A gente tava dormindo, sei lá. O Otávio, Otávio, já tinha nascido já, mas dormindo e com o berço. Tinha... Três meses... Três dias. Estreia na Globo a novela O Clone. A Microsoft lança o seu sistema operacional Windows XP. Tinha que fosse mais recente. O SBT lança a primeira edição da Casa dos Artistas. Principalmente a Fazenda, né? O nosso segurança com os 300 mil? Ai, Silvio! Ai, Silvio! Sim ou não? Pode, Silvio! Pode entregar o dinheiro pra ela. O ano muito ruim para a nossa seleção brasileira, que sofreu derrotas para adversários inexpressivos como Equador, Austrália, Bolívia e até Honduras. Com a fase horrível, a classificação para a Copa do Mundo de 2002 ficou seriamente desesperada. Graças a Deus, foi aí, né? Mas, no fim, o Brasil respirou aliviado com uma vitória em cima da Venezuela. Agora, Luizão não desperdiça. Uma linda jogada até os pés de Luizão. 2x0, 3x0 e é só o primeiro tempo. A Microsoft lança o videogame Xbox. Hoje não é sobre você, é sobre o novo Xbox. E, honestamente, eu não poderia ser mais emocionado. O Xbox é tão velho assim. Ah, que esse Xbox, né? O de hoje em dia é o 360, né? Chega aos cinemas Harry Potter e a Pedra Filosofá. Caralho, de 2001. Mano, a Shocking Harry Potter era mais antiga. Eu achei que era de 90, 91. A série de jogos de futebol que, no Japão, ainda levava o nome de Winning Eleven. Cara, mano, começou a pensar pra caralho em 2001. Porra, mundo. Eu nasci, velho. Morre de câncer aos 58 anos George Harrison, guitarrista da lendária banda The Pistols. Achei que tinha sido mais antigo. O que que isso aí foi mais antigo? Foi lá pelos anos 90, que ele morreu. Acho que foi morreu isso nos 90. Nesse mesmo dia, foi lançada no Brasil a cédula de 2 reais. Caralho, foi mesmo? Kelly Key lança o seu primeiro álbum. O Atlético Paranaense, verdade, mano. O Atlético Paranaense torna-se campeão brasileiro pela primeira vez na história após vencer nas finais o São Caetano. A última vez que deu Zebra no Brasileirão. A última vez. Mas o Zebra, por quê, né? Não deu nenhum dos clubes dos 13. Morre aos 39 anos a cantora Cássia Ehler. Isso eu também não sabia. Achei que tinha sido mais antigo. Achei que tinha sido mais antigo. Tudo isso que você acabou de ver, aconteceu em 2001. Em apenas um ano, muita coisa pode acontecer. O curso da história muda. Perdemos ídolos, ganhamos outros. E você? O que que você fez em 2001? Conta aqui pra mim nos comentários. No fim de 2001, nasci, mano. Caramba, mano. Coisa pra caralho que aconteceu em 2001. Meu, tá louco, mano. Isso é louco. Eu não sabia que tanta coisa assim aconteceu em um ano só, meu. Realmente aconteceu bastante coisa, mano. Pra provar pra vocês que eu nasci em 2001, vou pegar meu RG aqui. Que tá aqui, mano. Vou pegar. Aqui, ó. Data de nascimento, 8 de junho de 2001, mano. Até aqui a minha foto quando eu era mais novo. Bem que tá bem, velho, esse RG, mano. Tinha ele em 26 de janeiro de 2011, mano. Tava com 10 anos, mano. Tava bem, velho. Acho que tá na hora de renovar, gente. Pra provar aqui que eu nasci em 2001, também é meu título eleitoral aqui, ó. Título eleitoral aqui, mano. Data de nascimento, 8 de junho de 2001, mano. Ou seja, mano. Coisa pra caralho com o seu ano que eu nasci. Coisa que eu nem sabia que realmente tinha acontecido. Que nem a... A Cassia que morreu. O cantor do Beatles também que morreu. Realmente eu não sabia. Eu achei que tinha sido mais antigo. O sequestro também da Patricia tinha sido em 2005, mano. Eu não sabia que tinha sido em 2001. Que engraçado, né, mano. Que ele falou que ele assistia Dragon Ball, Digimon, mano. E eu que nasci em 2001, eu passei grande parte da minha infância também assistindo TV Globinho. E vendo esses desenhos, né, mano. Eu... Eu ainda bem, né, mano. Eu agradeço o fato de eu ter conseguido assistir TV Globinho, né. Já a geração de hoje em dia não... Acabou não tendo o mesmo prazer, né. Já que tiraram a TV Globinho do ar, né. E também nem o Bom Dia e Companhia Raiz, né, mano. Que eu pude acompanhar o Bom Dia e Companhia Raiz. Já agora, mano, é o Bom Dia e Companhia Nutella. Bom Dia e Companhia Raiz comigo de Priscila, mano. Quem assistiu, mano. Quem assistiu o Bom Dia e Companhia Raiz, parabéns. Eu não entendi o porquê que tacaram... Tacaram garrafa, tacaram copo no... No... Carlinhos Brau, mano. Eu não... Não entendi a necessidade de ter feito isso, né. Mas tudo bem. E se tem algum torcedor do Atlético Paranaense que vai assistindo, mano. Que eu quis ver com os ele, eu não quis. Que o Atlético Paranaense é time pequeno. Que o Atlético Paranaense é time... É time ruim, não é isso, mano. Porque eu considero como zebra qualquer um do time que não é do... É considerado zebra. Qualquer time que não seja do clube dos 13, né, mano. Ou algum time que não tinha brasileiro e ganhou o título inédito, né. Por isso que falo que foi a última zebra do Brasileirão, né, mano. Faz 16 anos que o Brasileirão não dá uma zebra, né, mano. Porque nesse meio tempo ganhou o Brasileiro Santos, Cruzeiro, Santos de novo. Corinthians, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Ganhou três vezes. Flamengo, Fluminense, Corinthians, Fluminense de novo. Cruzeiro, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Corinthians de novo. Se teve algum errado aí, corrigi nos comentários. Esses todos são do clube dos 13, né, mano. Então a última zebra do Brasileirão foi no ano de 2001. Então, enfim, mano. Foi um ano realmente, mano. Fico feliz, né, meu. Por ter um vídeo aí falando do ano que eu nasci, né, mano. Feliz, né, por ter nascido assim num ano tão importante, né. Infelizmente teve muita tragédia, mas 2001 foi um ano muito importante pra humanidade, né, mano. E eu fico feliz por ter nascido num ano assim muito importante, né. Então é isso, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo. E não esqueça de ativar aqui embaixo o sininho com as notificações. E o link do vídeo original vai estar aqui embaixo na descrição. Se quiser abrir o vídeo e conferir o canal do... Bem que eu acho difícil alguém não conhecer o canal Nostalgia hoje em dia, né. Mas também pode ter que a gente não conhece, né. Fazer o quê? Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo original e também dos meus parceiros, né, galera. Eu tenho outro canal no YouTube também. Eu faço vlogs, games. Agora eu tô fazendo narração mil graus. De jogos aleatórios. Eu gravei um agora, mas a porra da FIFA TV acabou banindo meu vídeo pro mundo inteiro, mano. Eu sofri pra caralho com esses copyright, mano. Vai tomar nu. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo.